Eu queria agradecer muito ao professor Luca, que fez essa obra maravilhosa. Antigamente, isso aqui era cheio de lamba, cheio de barco, a gente não podia passar a força d'água. Aí era muito ruim, até as crianças. Maravilhosa a obra. Tinha que colocar o saco no pé para sair daqui? É, tinha que colocar até uma bolsa de pé, de mercado. E agora? Agora não, agora não estava maravilhoso. A gente nem esperava. Até as minhas metas adorou isso aqui. E assim, quando o pessoal liberar a obra aí para a gente, a gente vai vir com a iluminação, vai melhorar a iluminação para vocês também, tá? Ontem mesmo o estado da iluminação veio aqui, que tocou, foi muito bom aquilo ali, né? É, foi muito bom a obra. A gente vai melhorar tudo aqui para vocês, que esse bairro aqui merece. Vocês aplicam também, né? Obrigado. Obrigado por confiar aí no nosso trabalho aí, tá bom? E tem muita coisa aí por vir aí para os moradores aqui do quilômetro 39. A gente está falando para vocês aqui, o Lucas da Tortela, a Dona Fátima. E a gente está agradecendo ao Patrício aqui, ao professor Lucas, a obra boa que ele fez aqui para a gente. Maravilhoso. Valeu. Valeu. Falou, obrigado. Obrigado aí pela confiança. Tá bom. Obrigado. Obrigado. E aí